Muito bem-vindo ao Plano Sequência, estamos de volta galera, eu tava morrendo de saudade. É a nova temporada da programação digital da RedeTV. Plano Sequência chegando aqui pra você que tá aí ligado na internet, especialmente aí no Facebook, no YouTube e também no Twitter da RedeTV. A nossa grade digital que tá de volta, Plano Sequência, tem sempre ela na produção Samara Freitas, a nossa Samarinha. Nas imagens tem ele, Orlando Pelanca e na edição de imagens, nosso garotinho Marcelo Talento e tá ali no apoio, Rodrigues. Olha aí que beleza, hein galerinha? Plano Sequência tá de volta e a gente no programa de hoje, olha só que legal, hein? Hoje a gente vai entrar na intimidade das mulheres galera, você acredita nisso? Mas vamos com calma, sabe o que a gente vai mostrar hoje? É daqui a pouquinho que você vai ver, viu? A gente vai mostrar hoje uma fábrica de lingerie. Você acredita nisso? Eu e o Pelanca fomos até uma fábrica de lingerie, uma das maiores aqui do Nordeste, pra mostrar pra você como funciona essa fábrica, como são fabricadas as roupas íntimas. E olha só que legal gente, você sabe que a gente sempre gosta de falar na história, né? O primeiro registro de roupa íntima pra mulheres vem da Grécia Antiga. Olha só que legal gente, mulheres gregas usavam faixa de tecido que envolvia o tórax e servia pra sustentar os seios. Tá vendo que beleza? E as calcinhas, olha só essa, as calcinhas lembravam fraldas de algodão. Isso lá na Grécia Antiga. E só no final do século XIX, as mulheres passaram a usar calcinha, sutiã e outros acessórios, como a gente conhece hoje. E esse dado aqui é muito interessante, viu? Tem uma grife internacional muito famosa, olha só essa imagem, que tem sutiã avaliado, acredite em, em 5 milhões de reais. Pode? 5 milhões de reais num sutiã é dinheiro demais, né gente? E essa grife, que é famosa no mundo inteiro, todos os anos tem um mega evento, um grande evento, pra mostrar a nova coleção e a gente vai deixar pra você agora aqui, você vai acompanhar junto com a gente, um vídeo dessas modelos simplesmente maravilhosas, que desfilam aí com essas peças também maravilhosas. Olha aí! Que maravilha, hein Brasil? Que maravilha, hein? Eu tô elogiando, claro, as peças, né? As roupas íntimas, porque a patroa tá assistindo, né? Vamos com calma, né? Mas são peças realmente lindíssimas. E esse mercado aí, de moda íntima, olha só esse número, movimenta por ano, em todo o mundo, 30 bilhões de dólares, em todo o mundo. O Brasil produz 2 milhões de toneladas de moda íntima por ano, que também é um número bem interessante, que representa 2% de toda a produção mundial do setor. Quer dizer, o Brasil tá muito bem colocado nisso, né? E por falar em economia, daqui a pouquinho, não saia daí, daqui a pouquinho você vai ver os bastidores de uma fábrica de lingerie. É daqui a pouco, mas antes, a gente vai mostrar agora pra você, por falar em economia, a nossa Salete Lemos, analista de economia da RedeTV, nossa comentarista econômica, visitou a redação da RedeTV Fortaleza e a gente bateu um papo bem legal com ela. Solta aí, talento! Galerinha, plano sequência hoje, com a grande alegria, recebendo aqui a amiga, querida Salete Lemos. Eu vou fazer só uma breve apresentação da Salete, pra você ver um pouquinho da história dessa jornalista amiga que tá aqui com a gente. Salete Lemos nasceu em São Paulo, formada em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, com especialização em macroeconomia, finanças, teoria econômica, comércio exterior e economia ambiental pela FGV. Salete Lemos ganhou dois prêmios ESSO e hoje é analista econômica do RedeTV News, do nosso RedeTV News, e também palestrante. Salete, muito legal ter você aqui, uma honra te rever depois de tanto tempo. Muito legal, rapaz! Bom demais! Te ver com essa estrutura maravilhosa, com um programa ótimo, bom demais! Tempo passa, mas nós continuamos firmes, fortes e elegantes. Sempre, sempre, sempre. Salete, você começou a carreira na imprensa escrita, né? Sim, eu comecei, na verdade, na revisão, fazendo revisão do Diário de São Paulo, assiste a Tobriá. Eu fazia revisão à noite, depois do Diário de São Paulo, tive um grande chefe, conheci Wagner Katsura. De lá, eu fui fazer revisão no Estadão. No Estadão, aí eu fui para o esporte, porque como eu gostava muito de esporte radical, eles me chamaram para trabalhar com o Roberto Avalone, grande Avalone, grande Avalone. E aí eu fui para o esporte do Jornal da Tarde. Uma equipe respeitadíssima. Respeitadíssima, era o melhor esporte que tinha na época. Corintiana, né? Salve o... Olha a prensa, olha a prensa, olha a prensa. E aí o que aconteceu? E eu sempre li muito, e lia muito jornal. E o que aconteceu é o seguinte, chegava no caderno de economia, assim como você, meu irmão internauta, eu não entendia nada do que eles estavam falando, e aquilo me incomodava, Emerson, profundamente. E tinha um senhor, um alemão, que era o Celso Ming, e eu, foca, né, moleca, andava atrás do Celso com o jornal e falava, Celso Ming, o que você quis dizer quando você escreveu isso aqui? Aí o Celso olhava para mim, mas eu era toda bonitinha, né, jovenzinha, e falava, tá bom, vem cá que eu vou te explicar. Eu falava, mas por que você não escreve do jeito que você está me falando? Não, porque economia, Salete, é um segmento de, não é um segmento de entretenimento, é um segmento de pouca adesão e de pouca leitura, e normalmente são pessoas mais preparadas, capacitadas, que entendem o economês. Eu falei, pois eu não gosto desse negócio de economês. E todo dia eu ia lá perguntar para ele, Celso, o que é que significa isso? Até que ele fez o quê? Emerson me tirou do esporte e falou, você vai trabalhar na economia. Salete, você pegou uma época da economia, você não, muitos brasileiros, né, aqueles anos 80, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, de hiperinflação, né? A gente chegou a ter aqueles números absurdos, inflação maior que 80%, vocês conseguem imaginar isso? De manhã era um preço no mercado, à tarde, à noite já tinha outro preço, como era analisar a economia nesse período? Uma loucura, porque você tinha que planejar, veja isso, meu irmão, você tinha que saber se você ia comprar televisão de manhã, ou se você ia comprar de tarde, ou se você ia comprar de noite, porque eram três preços diferentes. Então, era uma coisa inadministrável, não era possível você, tinha um verbo que nós éramos proibidos de conjugar. Qual era o verbo? Planejar. Não podia. Não tinha como, né? Não tem planejamento. Salete depois passou por outras emissoras. Aí foi conhecer no SBT. Foi onde a gente se conheceu, no SBT, com o Boris, já nos anos 90, na antiga sede da Vila Guilherme. Depois... O Boris saindo de helicóptero, lembra? Quando tinha enchente. Alagava, gente, isso é sério. A gente vai colocar uma foto aí agora, a redação, uma das redações lá da Vila Guilherme, né? Totalmente alagada, vocês estão vendo aí. Isso é verdade, não é lenda, não, né? Não é história de jornalista, não. Não, o Boris saiu carregado por um helicóptero, gente. É, as pessoas subiam nas mesas, né? Era impressionante. Que loucura, rapaz. Era o comecinho do SBT. Hoje o SBT tem uma estrutura maravilhosa, né? Nossa, uma cidade, né? A gente chegou a trabalhar lá também, na sede nova da Anhanguera, mas Salete tem história também no SBT, depois Record, Globo, Cultura. Cultura, depois eu formei a CNT, que é uma emissora do Paraná, né? Da família Martinez. Aí eles me contrataram, nós montamos, trouxemos toda a estrutura de Curitiba para São Paulo, a cabeça de rede ficou em São Paulo, montamos uma belíssima equipe. 2016, você veio para a RedeTV, não foi isso? Foi agora, está fazendo dois anos, exatamente agora, está fazendo dois anos, é. De novo com o Boris? De novo com o Cazói, foi Cazói, na verdade, que me levou. A gente tinha muita saudade um do outro e o Boris é uma pessoa incrível, incrível. Ele é de uma inteligência, ele é de um bom humor, ele é de uma cultura invejável. Estar ao lado de Boris é estar aprendendo todo momento, sabe? Uma coisa assim. E ele é muito humilde e ele ensina muito, ele é muito exigente, é muito. É, rigoroso. Mas, e aí eu vou fazer o meu resumo da semana, né? O que aconteceu na semana? Sexta-feira, RedeTV News, Salete Lemos, a melhor que temos, RedeTV News. E a Salete também está na grade digital da RedeTV, na nossa grade digital, você está vendo o plano sequência, a Salete também está com o programa, conta com a gente, né, Salete? Conta, muita conta para pagar, né? Tem? Você tem, né? Eu também. Rapaz, conta com a gente. Aqui com o Conta com a Gente. Dúvidas sobre economia, curiosidades, formação de preço, ilusões, desilusões, greve, uma semana bem complicada. Ping pong rápido, bora? Bora! Resposta curta. Vixe, mas eu estou me sentindo nojo. Imposto de renda. Imposto de renda, tem de pagar. É um absurdo, nós estamos com uma defasagem de quase 90% na tabela. Você não poderia estar pagando imposto de renda se você ganha hoje 3 mil reais. Você não poderia estar pagando, você paga. É um absurdo e eu vou brigar a vida inteira pela correção da tabela do imposto de renda. Juros bancários. Absurdos, estratosféricos. Reforma bancária não vai resolver isso. O Congresso tem que trabalhar, tem que aprovar o cadastro positivo das pessoas. Tem que ter uma regulação do sistema bancário diferente. Nós temos de trabalhar nisso. E não é possível cobrar o mesmo a taxa de juros de mim, de você, dele e dele. Não é por aí. Os bancos ganham muita grana, gente. Sabe? Por conta da inadimplência. Se um deixa de pagar, todos, todos sofrem as consequências. Isso não está certo. Cadastro positivo. Congresso, cadê? Teto de gastos. Necessário. Infelizmente, nós estamos com o endividamento público. É o maior desafio do novo governo, tá? O endividamento público no Brasil atingiu 80% do PIB. 80. Salário mínimo. É uma injustiça, porque não dá para pagar um salário mínimo e achar que uma família vai viver com salário mínimo. Não dá. Com um discurso desse, eu não posso deixar esse aqui de lado. Se fosse ministra da Fazenda, Salete Lemos, suas medidas. Minha primeira medida seria a corte de ministério. Minha segunda medida seria o respeito ao corte de gasto. Eu faria o que Bolsonaro disse na campanha, inclusive, ele já adiantava isso, que faria a descentralização. Isso é muito importante. Estados, municípios, tem mais controle sobre o dinheiro. Desmonta Brasília. Menos Brasília, mais Brasil. Ok? Boa. Praia. Amo. Tem emprego pra mim no Nordeste? Filhos. Amo. Vivo em função dos meus filhos. Yuri é uma pessoa linda. Marina é uma... Guerreira. Eu não posso falar deles, porque eu estou com muita saudade. Marina está fazendo mestrado na Alemanha, em Berlim. Yuri é engenheiro de som, produtor musical em Nova York. Eles são a minha vida, direita e esquerda. Salete Lemos, quem é? Uma pessoa feliz, realizada e agradecida. Muito. Sou muito grata à vida, por tudo que a vida me ofereceu. Sou uma profissional realizada. Sou uma mãe totalmente apaixonada e uma mulher livre. Pra amar. Sensacional, galerinha. Salete Lemos. É nóis. Prazer gigantesco ter você aqui no Plano Sequência. Parabéns. Você é um guerreiro, cara. Somos. Você está no mundo. Você é um repórter do mundo. E você está tendo a chance de fazer diferente aqui no Ceará. E o Ceará é diferente, sabe? Do Nordeste. Nós temos o Nordeste. Os estados do Nordeste são preciosos, são lindos e ricos. Mas o Ceará tem uma coisinha pra gente trabalhar que é muito legal. Muito legal. Parabéns por estar no Ceará. Obrigado, obrigado, queridíssima. Sucesso pra nós. Obrigado. Gente, agora vocês vão ficar com a reportagem da semana. A gente vai mostrar pra vocês uma fábrica de lingerie. Vocês já viram, Jaco, como é fabricada a lingerie? Olha só que bacana. E é uma fábrica que gera mais de 400 empregos, que exporta pra vários países do Mercosul e, claro, movimenta a economia do Nordeste. A reportagem da semana. E tem tudo a ver com a autoestima da mulher, né? Não é? Como a lingerie é importante. Você colocar uma lingerie... Fala, amiga! Hã? Pegar uma peça dessa pra esperar o maridão. Não é? Fala aí. É, a Salete entende das coisas. É isso aí. Parabéns. É isso aí, a reportagem da semana. Solta aí, talento. O Plano Sequência vai levar você hoje a uma linha de produção de uma grande fábrica de peças íntimas. É, galera. A gente vai entrar na intimidade hoje das mulheres. E é aqui que tudo começa. É aqui que a magia começa. Esse é o setor de criação da fábrica. Naila, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui exatamente no início de toda a produção, é isso? Isso, nós estamos aqui no processo de criação. O que acontece aqui? Conta para o público com imagens dele, Orlando Pelanca. O que a gente está vendo acontecer aqui agora? Aqui está a Samanta, a nossa estilista, está criando o produto. Daqui da criação do produto, do desenho, aí vai para a parte de pilotar a modelagem. Então vamos lá. Ela está criando ali, pelo que eu vejo, é um sutiã, é isso? E esse desenho você faz todo no computador ou é à mão? Todo no computador. A gente faz as pesquisas internacionais, fazem viagens fora do Brasil e pesquisa com o consumidor. Depois a gente junta as ideias, atende fornecedores em busca das matérias-primas mais confortáveis para a cliente e vem para o desenho. Então que legal. Aqui está nascendo um sutiã, então, que ainda teoricamente não existe no mercado, é isso? Não, não existe ainda no mercado. Partindo daí, parte para cá, que é para a Nayane, que ela vai analisar o produto que ela desenvolveu, que ela criou. Ela vai analisar quais são as costuras que a gente vai colocar, usar naquele produto. Ela que faz a análise do desenho para desenvolver o tipo de costura que a gente vai usar naquele produto. Vou avaliar como é que vai ser o acabamento, como é a questão da modelagem, analisando todos os aspectos. Isso aqui é o centro de criação, o centro nervoso da fábrica, não é qualquer um que entra aqui, não. E o plano sequência está tendo essa chance de mostrar aqui o trabalho delas, nesse centro de comando, e agora você vai conhecer a linha de produção em si, que é onde já está rolando lá, todo mundo trabalhando, produzindo milhares de peças por mês. Quantas peças por mês aqui? Está passando dos 300 mil. Vocês vão ver agora com a gente. Vamos lá? No plano sequência. Vamos, Pelanca? Agora, galera, a gente já está na fábrica. Pelanca é aqui que as peças começam a ser montadas, mas antes, o mais importante de tudo é o tecido que vai ser usado, não é? A matéria-prima mostra aí, Pelanca, para a confecção dessas peças. Como é que começa aqui, então, nessa história do tecido? Então, aqui no tecido a gente recebe e a gente passa por 100% de revisão, peça a peça. A gente tem essa máquina de revisar e a gente revisa todos os tecidos para não chegar, de forma nenhuma, no nosso cliente, peças com o tecido com defeito. E esse tecido aqui, posso chegar aqui perto? Pode sim. Esse tecido aqui, ó, vem cá, Pelanca, deixa eu sentir aqui. É um tecido fininho. Isso. Não é? Esse aqui é do sutiã? Vai virar sutiã? Vai virar um sutiã e vai virar calcinha. Aí, aqui, a gente tira um pedacinho do tecido para poder a gente fazer a bolacha, que essa rodinha que ele está fazendo aí é chamada bolacha. Que é para a gente pesar dentro da balança, para a gente saber a gramatura do tecido. Quanto tem que pesar esse? 170 gramas. Será que vai dar, galera? Olha aí, e aí? 1.706, é isso? Isso. Corretíssimo. Então, passou no teste? Passou no teste. Aí, aqui, a gente tem toda a outra parte de todos os aviamentos, né? Porque a gente revisa 100% deles. Aqui, a responsável, essa moça fica, é a responsável para a revisão de todos os nossos artigos aviamentos, né? O aviamento, vamos explicar aí, para quem não entende. O aviamento é o elástico, o viés, o abotoador, o fecho, o pingento, tudo o que leva na peça. A gente viu lá o tecido sendo revisado, né? O tecido está com 100% de qualidade, ele é transferido para cá, para essa máquina. Aí, aqui, eles estão fazendo um enfecho. Fazendo o quê? O enfecho do tecido. O que é o enfecho? O enfecho é... pode fazer, né? O enfecho é justamente isso que eles estão fazendo, que é aglopar o tecido um sobre o outro e fazer 10 pares, 12 pares de lâmina de tecido. Agrupar os tecidos aí? Agrupar os tecidos. Ó, a máquina, Pelanca, já está cortando aqui, o tecido está aqui embaixo, né? Da maneira que você mostrou, todo agrupado. Aqui vem do plotter, né? Que é o desenho em cima, ó. O desenho já está em cima. E a máquina vai cortando, automatizada, a laser. Ela corta a calcinha, sutiã, da forma que a gente informar ela, né? Porque ela é computadorizada, ela corta. A máquina cortou, e agora? Agora, eles estão fazendo um ajuntamento, que a gente chama, que é unir todas as partes que compõem a peça, né? Aqui é uma lateral de um sutiã, a costa, aqui é a frente, aqui é a parte do bojo. Aí ele está juntando todas as partes para colocar, para formar um lote. Agora você decorou tudo isso, né? Porque eu olhando aqui, viu, Pelanca? Você falou que isso aqui é o que? É a lateral de um sutiã? Aqui é a costa de um sutiã. A costa de um sutiã? Para mim já era uma calcinha, um cuecão. Não, é uma costa de um sutiã. Certeza, né? Certeza, absoluto. Sutiã, nada a dor. Ficou no meio da costa da mulher? E agora eu estou vendo rendas aqui, né? Isso aqui mexe com a imaginação também. O que acontece aqui? Aqui é o corte da renda, né? Que é para fazer as peças mais elaboradas. E aqui ele está cortando o molde, que é a mesma coisa do tecido, só que a renda a gente não consegue cortar na máquina de... A laser. É mais delicada, né? É mais delicado, né? Tem o processo de bico, então não dá para fazer lá ainda. Então realmente é a mão. Aí a gente corta com molde de fibra, que é para poder, em cima, para poder sair o corte exatamente, exato. Com a qualidade precisa. Aí essa parte, todas as pessoas que a gente tirou da máquina, né? As 30 pessoas, hoje trabalham com a renda. A gente não demitiu essas pessoas. Mas que informação legal! Essa! Essa eu não esperava. Olha aí que bacana! Todos que eram só auxiliares, hoje são cortadores de rendas. Que legal, gente! Não perderam o emprego, estão aqui cortando renda agora. E olha aí, o trabalho fica perfeito, né? Galerinha, agora setor de moldagem. Está vendo aqui, ó? Essa máquina, essa outra aqui, ó? Está gelada. Está vendo, ó? Aquela outra ali é quente, não é? Agora você vai entender por quê, quer ver? Lembra aquelas peças que a gente mostrou cortando, ó? O que que é isso aqui? É... Sutiã. Sutiã. O que que acontece aqui, então? Acontece que a gente cortou e aqui agora a gente vai fazer a parte do moldado, que é fazer a acupuntura do bojo, a profundidade. Olha aqui, Felanca, ó. Olha como é que ele vai ficar. Porque o tecido é reto, né? O tecido é reto, aí a gente faz a acupuntura dele numa máquina de moldar, que é com alta temperatura. E depois passa lá, dá um choque térmico, essa outra máquina aqui é gelada. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, o que que faz ali? Ali faz o moldado. Molda a peça, afundou, né? Faz a acupuntura do bojo, na verdade. 170 graus, é isso que tá aí? 170 graus. Então, ó, aquela, essa máquina aí, a 170 graus, afunda o tecido. Isso. Alguns segundinhos, né? Fica de 15 a 20 segundos. Aí. Aí ele tira e coloca aqui pra dar o toque térmico, que é pra poder o tecido não voltar. Choque térmico. Isso. Ele fica com a profundidade. Ele mantém. Então, ó que legal, gente. Isso aqui vocês não imaginavam, né? Eu nunca imaginei que era assim, ó. Tá aqui o tecido reto. Isso. Aí, que bonitinho, ó. Reto, do jeito que saiu da máquina. Pega esse daí, né? E aqui, ó, ele já com o formato do bojo, né? O bojo, vocês sabem, né? Que vai ali pra, tchananã, adequar o negócio ali, não é isso? Isso mesmo. Que beleza. Então, ó, o calor e o frio se unindo aqui pra transformar esse tecido em bojo. Agora vocês fazem isso também quando não tem bojo, né? Isso. Quando a peça não tem bojo, a gente monta toda a peça e aqui vai fazer o formato do seio. Direto na peça. Direto na peça. Aqui a gente já faz a acupuntura do bojo, que é o cavamento do bojo, pra poder, quando vestir, aglopar o seio dentro do... Que é o mesmo processo que aquele, né? Que é o mesmo processo. Ó lá, vamos ver que legal, ó. Aqui é a peça pronta, né? Sem bojo. Ali é pra cobrir o bojo, pra forrar o bojo, pra poder dar conforto. Aqui já é a peça pronta sem bojo. Ó, dá só uma olhada agora. Esse aqui é um salão só. Vira aqui, Pelancó. Quantas pessoas trabalhando aqui. Esse é um dos... Uma das unidades de produção, né? Isso. São quantos funcionários ao todo? Ao todo nós estamos aqui 420. 420 famílias trabalhando aqui na produção de roupas íntimas. E tudo aquilo que a gente mostrou lá, agora aqui, ó, vai realmente começar a virar uma peça, né? Está começando, né? Aqui elas já estão formando, aquelas peças que a gente viu lá, já estão unindo aquelas partes e a peça começando a criar corpo, né? A aparecer com o desenho que a gente começou lá do produto, né? A ser desenhado. Então vamos lá, acompanhando a linha de produção aqui nas imagens dele, Orlando Pelanca. Vamos acompanhar a linha de produção pra ver um bode aqui já... Aqui não, aqui está no meio, né? Aqui está no meio, né? Mas já está criando corpo, né? Isso aqui é frente, trás, o que que é? Frente, frente. Que beleza, hein? Ai, 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 viu? Ó, atenção, gente. A linha de produção do bode terminou. Ele vai ficar desse jeito que eu estou mostrando aqui. Mas você está perguntando, ué, ele começou de uma cor e mudou de cor. Agora explica aí. Explico. Aqui é uma linha de produção, né? Onde a gente tem três setup, iniciado, meio e finalizado do processo. Então, lá estava iniciando, que é a produção já de amanhã. E aqui está finalizando a produção de hoje. Então, lá está com uma cor, que é a nossa cor rock. E aqui está com outra. Mas eu te mostro a pecinha que vocês gravaram lá no início, a frentinha, ó. Do nosso famoso bode. Está vendo? Só vocês entenderam? É que não acaba ao mesmo tempo. A gente está gravando aqui, não é? Num dia só, mas não acaba na hora. Então, por isso que você está vendo uma outra cor agora. Mas a peça fica assim, ó. Ó que beleza, Brasil. Eu não sei nem como é que segura um bode desse aqui. Eu vou falar para a minha patroa comprar um desse, porque eu achei interessante o negócio aqui. Olha aí, Pelanca. Ah, é? Olha aqui, ó. Olha que chique o negócio, hein? Bem, aqui é a parte de revisão da peça, né? Onde ela está revisando. Na verdade, é uma conferência de todo o processo feito, né? Ela aqui, ela verifica se realmente a pessoa revisou o tecido com a qualidade devida. Se a peça chegou no final com o tecido 100%. O bojo e toda a parte de costura, né? E verifica as medidas, se estão todas dentro das medidas cabíveis de tolerância. É legal porque a gente está mostrando um Brasil que dá certo, né? É uma indústria que a gente está aqui na região metropolitana de Fortaleza. Que hoje tem como grande mercado consumidor São Paulo. Também exporta para outros países, né? Sim, a gente está exportando. Já estamos entrando muito forte, graças a Deus. Gerando emprego, gerando renda. Esse é o Brasil que a gente faz questão de mostrar. É o Brasil que dá certo aqui no Plano Sequência. É o Brasil que dá certo aqui no Plano Sequência. Está aí, galera. Fábrica de Lingerie. Você viu aqui no Plano Sequência todos os bastidores dessa produção que movimenta aí a economia, não só do Nordeste, mas de todo o Brasil, porque tem fábricas espalhadas por todo o Brasil. E é sempre legal, né, gente? A gente vê aí emprego, renda, tantas vidas aí, não é? Sendo ajudadas, tantas vidas aí, girando a economia do Brasil. Isso é bom demais, é uma boa notícia e a gente sempre faz questão de mostrar aqui no Plano Sequência. Essa, você já sabe, é a grade digital da Rede TV, exclusiva para você que está na internet, no Facebook, no YouTube e também no Twitter da Rede TV. Fique ligado, hein? Não tem só o Plano Sequência, não. Tem muitos programas na grade digital da Rede TV e a gente vai se encontrar sempre por aqui. Valeu, galerinha. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho